Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Deu pra sentir saudade? Já foram lá no nosso canal do YouTube? Já curtiram, comentaram, compartilharam, já se inscreveram, né? Ativaram o sininho das notificações? Eu aposto que sim, porque aqui, né? Ninguém dorme no ponto, não é isso? Então, está todo mundo aí mais do que pronto, né? Vocês estão prontos? Estamos, Carrapetão! Estamos, Carrapetão! Vamos começar mais uma aula. O pessoal que está aí na TV, canal 10.2, vamos chamar quem está aí em casa, chama todo mundo, chama e diz, olha, a aula da Pró-Maria já vai começar. E vamos lá! A Pró, né? Vai abrir o slide para vocês. Estava aqui arrumando, né? Vamos abrir o nosso slide aqui. Vamos lá! Nosso tema de hoje da nossa aula 65. Olha só, já estamos na aula de número 65, gente! Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Quem gosta de matemática aí? Amo! E ciências da natureza. Nossa temática de hoje é calendário! Acredito que todo mundo aí, né? Conheça um calendário. Sabem, né? a função, né? A função, né? De um calendário. E vocês sabem da história do calendário? Vamos aprender várias coisas bacanas aqui hoje, né? Direcionadas aí para o calendário. Pró-Maria, mais uma vez, com esse terceiro ano lindo, maravilhoso, animado e empolgado. Todo mundo animado? Postura correta aí? Já posso começar? Não ouvi. Posso ou não posso começar essa aula? Posso sim, vamos começar mais uma aula. Bom, você sabia que os dias, meses e anos são contabilizados por meio do calendário e que cada ciclo depende dos movimentos que a terra faz? Pois é! Então, o calendário, olha só, contabiliza o tempo, será isso? Olha, nós temos os dias, temos os meses, temos os anos, temos as semanas também. E tudo isso aí serve o quê? Para contabilizar o tempo. E essa divisão aí, dias, meses, anos, é por meio do calendário. E que cada um, né? Nesses ciclos aí do dia, né? E o ano, ele depende o quê? Dos movimentos que a terra faz. Mas isso aí não é novidade, não é novidade para vocês. Por quê? Porque vocês já sabem sobre isso. A Pró explicou aqui, né? Dos movimentos que a terra faz. Então, vamos seguindo. Bom, um dia, né? Representa a volta que a terra dá em torno dela. Lembra dessa explicação da Pró? Um dia é a terra girando em torno dela mesmo. Ou seja, isso é o ciclo de rotação. Além disso, o ano representa o quê? A translação, que é a volta que a terra dá aí ao redor do sol. Isso que a Pró fez agora, o que é a nossa retomada. O movimento de rotação e o movimento de translação. O que é o movimento de rotação, né? O movimento que a terra dá em volta dela mesmo. Isso aí é o quê? Ó, um dia. Já o movimento que a terra dá ao redor do sol é o que? Um ano, 365 dias. Mas, inclusive, vamos falar aqui, né? Sobre esses números, né? Bom, vamos continuar. Vale lembrar que o significado da palavra calendário vem do latim calendário, que refere o quê? A livro de registro. Que você vai registrar, né? Coisas. e que coisas são essas, né? Para algumas pessoas, né? O nome calendário, né? Vem aí do latim e que a tradução seria livro de registro. Mas, né? Também pode ser chamado de o quê? Livro contábil. Pró registro ou contábil. Nessa época aí, né? Que o latim era utilizado aí como língua padrão, que as pessoas falavam, não escreviam, escreviam. O contábil, né? O livro para anotação, era um livro de contabilidade, era esse livro de registro. Livro de registro e livro contábil seriam aí a mesma coisa. E foi em Roma que o calendário foi imposto pela pela primeira vez. Pois é. Então, obviamente, como as coisas elas possuem história, aí o calendário também. E hoje vamos aprender aí um pouco mais sobre essa coisa aí que faz parte da nossa vida. A Proc não tem calendário, não. Olha que no celular tem calendário. Então, todos os dias nós precisamos saber a data, o dia da semana. E tudo isso só é possível por conta do calendário. É isso? Essa visualização aí do tempo. Então, que dia é hoje? Que dia da semana é hoje? Que dia você está vendo esse vídeo, né? Que dia é o seu aniversário? O seu aniversário esse ano caiu ou vai cair? De dia de quê? Então, tudo isso aí é por conta do calendário. Imagine só a gente sem calendário, né? Sem conseguir aí dividir o tempo, né? Dividir o tempo aí em meses, em semanas, em dias, né? Bom, a gente não saberia nem quantos anos a gente tem, né? E eu não saberia. Talvez fosse até bom, mas tudo bem. Bom, e o calendário, na verdade, ele foi instituído lá em Roma, né? Mas por quê? Porque era para ser cobrado os impostos. Então, as pessoas precisavam saber quando deveriam pagar os impostos. Então, essa é a ideia. Calendário, por isso que é livro de registro e contábil. Porque precisava-se anotar quem já tinha feito o pagamento, né? O pagamento dos impostos. Olha que história bacana, né? Bacana, mas para aquela galera ali que estava pagando, né? Esses impostos talvez não fosse tão bacana assim. Então, o nome calendário, né? Vem de calendário, que é o quê? Livro contábil ou livro de registro. Que era o livro que era utilizado, né? Para anotar aí as pessoas que tinham feito pagamentos ou não dos impostos. É isso? Bom, foi lá, né? Lá onde? Lá em Roma, inclusive, no Império de Júlio César. Tem uma outra história muito bacana aqui para falar sobre Júlio César. que nasceu o conceito. Tempo é dinheiro. Olha só. Tempo é dinheiro. Por quê? Porque as pessoas precisavam pagar o imposto a determinado tempo. Então, tempo é dinheiro. Concordo, inclusive. Tempo é dinheiro. E quando a gente fica lá, né? Sem fazer nada, a gente acaba perdendo aí alguma coisa. Bacana, né? Estamos aqui só de história até agora e está bem interessante. Então, vamos lá. Ao longo da história, né? Foram conhecidos vários calendários. Pois é! Engana-se aí quem achou que o único tipo de calendário era esse aí, né? Disponível. Esse que está aí na imagem. O que está disponível aí no seu celular, no computador. Existe, existiram e existem ainda outros tipos de calendário que servem aí para medir os dias e meses em relação ao ano. Mas, pró, eu nunca vi um calendário aí diferente. Será que não? Será que lá no mês de fevereiro não tem aí uma reportagem que passa sobre um outro ano novo que você não já tenha visto, vamos falar aqui sobre ele também, né? Vale ressaltar que tanto os dias quanto os anos levam em consideração a posição dos astros em relação à Terra. E por isso, houve grande interesse na astronomia desde os povos antigos. Olha só! Vale ressaltar o quê? Vale lembrar, vale dizer para vocês que é muito importante que todos os dias, né? Quantos anos, leva em consideração o quê? A posição dos astros em relação à Terra. Então, a Terra, a gente olha o céu. Então, essa posição aqui vai dizer muita coisa. E aí a astrologia vai olhar e vai dizer, olha, a posição é a mesma, né? Determinado tempo, leva tanto tempo para continuar desse jeito. E isso não é só de agora, não. Os povos antigos, eles também observavam o céu e conseguiam, através dessa observação, entender, olha, essa estrela está se movendo e leva tantas luas, e leva tantos sóis, né? Para conseguir voltar aqui. Então, a partir disso aí, de observar o céu e ver, olha, o Sol nasce todos os dias em determinada posição, tá? Coloca ali, se põe em determinada posição, olha, a Lua aparece tantas vezes no céu. Então, tudo isso aí, né? Essa posição do Sol, da Lua, das estrelas, não é um estudo recente. As pessoas já estudam isso, ó, tem muito tempo. E já observam o céu, né? Cada calendário que já existiu na história, usou como base o ano, né? Pois é. Cada calendário utilizou como base o quê? O ano. Mesmo que esse ano ele fosse diferente. Porém, os calendários possuem contagens de tempo um pouco diferentes. Isso porque os dias não são frações com numerações exatas, né? Como assim, própria? Vai explicar aqui para vocês. À medida que os dias vão passando, né? Bom, tanto o ano, para determinada civilização, poderia ter 365 dias. Para outra civilização, poderia ter 340, a depender deste calendário. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Bom, assim, leva-se aproximadamente, né? Em consideração que um ano possui aproximadamente 365 dias e toda essa fraçãozinha aí. Mas essa fraçãozinha não é importante, não. Não agora. Porque a gente pode transformar isso aí em horas, minutos e segundos. Então, a gente pode dizer que o ano tem 365 dias e sobra isso aí, né? Ó, 48 minutos e 47 segundos. E aí rola, né? Aquela aproximação aí. Vamos aproximar isso aqui, esse sim, ó. Vamos botar aqui seis e vamos transformar aí a cada quatro anos em um dia. Que é aquele dia que fevereiro, né? Tem aí um dia a mais a cada quatro anos. Conseguiram compreender? Tá todo mundo igual esse gifzinho aí, né? Pois é, 365 dias e a cada quatro anos aparece aí esse um ano a mais em fevereiro. Assim, gente, para definir a contagem dos anos, é necessário observar o movimento que o sol faz. E, pró, como assim? Mas o sol faz algum movimento? Quando eu digo aí o movimento que o sol faz, não é porque o sol vai girar em torno da terra ou coisa do tipo, não. É o movimento que ele faz, olha, a gente está olhando aqui o céu, não é isso? Lembra que a Pró falou para vocês? Da observação? Então, até então, o homem, ele tinha que olhar o quê? O céu. Então, ele percebia esse movimento que o sol fazia, né? Se o sol demorava mais tempo no céu, se demorava menos tempo, tudo isso. E, de acordo com isso, divisões como o quê? As estações do ano são possíveis de serem definidas. Então, essa posição aí, né? Do sol, do sol estar mais próximo naquele momento da terra, é uma coisinha mínima. Mas essa aproximação, mesmo sendo mínima, ela causa o quê? Mais calor ou mais frio em determinada época. Lembra de quando a Pró usou o Globo e explicou isso para vocês? Tudo até agora aqui está meio que uma revisão. Bom, e é por meio das estações do ano, vamos estudar na nossa próxima aula aí as estações. Mas é por meio das estações, né? Que as atividades agrícolas, elas acontecem. E podem aí ser o quê? Planejadas. Então, como assim? Eu posso plantar no verão? Posso. Mas será que a minha plantinha ali, né? O meu plantio, aquela minha plantação, ela vai ser tão bem sucedida como se eu plantasse na época que tem a chuva? Não. Então, tudo isso aí o homem foi aprendendo. Fazendo o quê? Observando o céu. E isso é maravilhoso, porque só mostra aí a inteligência da humanidade. Bom, os calendários, eles podem ser... Deixa eu voltar aqui para a nossa animação. Observem aqui, ó, a terra. Ela está o quê, ó? Girando. E perceba que ela não fica reta, ó. Ela está o quê? Inclinada. E essa inclinação aí faz que determinado local receba mais iluminação, mais calor. Isso aí é o que vai gerar as estações, tá? Bom, os calendários, eles podem ser diferentes, né? Ter aí diferentes linhas de raciocínio. Porém, todos levem em consideração a movimentação da terra, do sol e da lua. Então, tudo isso eles levam em consideração. Se o sol está mais próximo, o tempo que a terra gira aí em torno de si ou em torno do sol, a lua que gira. E você sabia que a lua gira em torno da terra? Pois é, a lua, né, que está girando aí em torno da terra e que também gira onde? Ó, junto com a terra, ao redor do sol. Assim, os calendários, eles podem ser lunares, solares, né? Lunisolares ou arbitrários. Como assim? O calendário, ele pode ter como base a lua, né? As voltas que a lua dá aí ao redor da terra. Ele também pode ser solar, levar em consideração apenas, né? Ó, o sol, né? Esse período aí que a terra leva para dar a volta ao redor do sol. Ou lunisolar, levar em consideração tanto a lua quanto o sol. Ou ele pode ser arbitrário, ele pode não ligar para nada e dizer assim, não, não vou olhar nada. E aí, obviamente, né, existem essas quatro possibilidades e que vocês podem pesquisar se quiserem, mas a prova vai fazer uma apanhada aqui para vocês. Bom, o primeiro calendário, ele possuía 12 meses lunares, né? De 29 a 30 dias. No entanto, gente, esse calendário foi inventado pelos sumérios e aperfeiçoado pelos caldeus por volta de 2.700, né? Antes de Cristo, na Mesopotâmia. Longe! E é só para vocês entenderem o seguinte, que o primeiro calendário já tinha essa divisão que a gente conhece de 12 meses, né? E que esses meses eram divididos em 29 e 30 dias. Obviamente, não se tinha aí os 365 dias como a gente conhece. Bom, a propósito, né, esse sistema que também foi utilizado pelo povo judaico organizava o ano em 354 dias. Olha só a diferença já aí, né? Eram 11 dias e cada mês começava com a lua nova. Então, começou a lua nova. Alguém sabe o que é a lua nova? Olha, vai fazer aí agora. Ó, 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 ó. Ó o efeito. Eu estou muito chique com esses efeitos. Estou me achando. Pronto. E aí, olha para quem assistiu aí, ó, eclipse, lua nova. Tem aí, está vendo? Quando ele chega no final, pronto, aí é a lua nova. É quando tudo recomeça. Não é isso? Bom, então, sempre que começava a lua nova, se iniciava o mês. Então, obviamente que esse calendário só pode ser o quê? O lunar. Bom, o solar foi um dos mais difíceis de serem estudados. Isso porque o período das luas era algo incerto, né? Podendo ser maior ou menor, dependendo aí do dia. Tanto que, vocês já observaram que a lua, às vezes, aparece no céu aí durante o dia? Então, não é tão perfeito aí quanto o sol. Não é isso? A lua, às vezes, aparece no céu durante o dia. Bom, além disso, né? Acredita-se que esse tipo foi criado pelos povos egípcios. Gente, chega mais. Memoriza isso. Vamos falar tanto sobre os egípcios, que eles são inteligentíssimos. Tipo a gente aqui, né? Muito inteligente. Então, os egípcios, eles vão aparecer várias vezes nas nossas aulas. Inclusive, eles aí também com o calendário. E os egípcios, né? Deram aí o pontapé inicial para essa ideia de calendário lunar. Lunar não, desculpa. Solar. Então, os egípcios tiveram a primeira ideia aí do que seria esse calendário solar, porque eles observaram essa trajetória do sol. Bom, assim, os egípcios criaram o calendário dividido em 365 dias. Em 12 meses com 30 dias. Além disso, possuíam 5 dias que eram postos no final do ano. Então, tinha um mês aí que tinha 35 dias. Então, ele dividiu 12 meses, 30 dias esses meses, mas sobravam 5. Eles sabiam que sobravam 5. Tá. Então, quando sobrava esse quinto, esses 5 dias, eles, ah, não tem a gente que colocava, vamos colocar lá no final. E, obviamente, que isso aí com o tempo não deu certo, né? Um ponto importante era que o ano bissexto não existia. E as estações eram divididas de formas diferentes da qual conhecemos. Assim, existia apenas três estações dominadas de inundação, inverno e verão. Então, essa daqui era a inundação, né? Essa daqui seria o inverno e essa daqui o verão. E aí tinha essa representação aí dessa imagem, né? Dessas três estações aí dos povos egípcios. Detalhe, né? O que é que eles acreditavam? Que o verão era o florescer. Essa ideia de verão eles não tinham ainda, não. Era inundação, frio e florescer. Porque no verão, né, as plantas, as árvores iriam brotar aí várias florzinhas. Bom, e aí vem o calendário chinês, né? E aí tem um horóscopo chinês. Bom, o calendário chinês é caracterizado por observar os ciclos solares e lunares. Então, a gente já sabe que teve o lunar, a gente já viu o solar com os egípcios. E agora o calendário chinês, que, ó, observa aí os dois. Ele é lune solar. Além disso, o ano novo, né, dos chineses é comemorado em fevereiro. Quando chegar fevereiro aí, né, em 2022, fiquem atentos. E vai aparecer lá a reportagem. Olha, hoje é comemorado o ano novo chinês. Pois é, marcando o novo ciclo no calendário. Assim, o ciclo tem duração de 12 anos. Então, olha, a cada 12 anos, né, um novo ciclo. E eles recomeçam. E aí, ah, esse é o ano, né, do macaco. Esse é o ano do galo. Esse é o ano, né, do dragão. Então, eles dividem isso aí a cada 12 anos, né? Se vocês olharem aqui nessa imagem, observarem, olha só. E é aqui eles vêm, ó. Estamos em 2021. Deixa eu procurar aqui pra vocês. 2029, 25, 23, 2021. Ano do touro, tá vendo? Ano que vem, ó, tigre. Então, os anos, eles são agrupados, né? Tá vendo? Aqui assim. Vamos continuar. Bom, povos antigos fizeram calendários diferentes, né? E dividiram os anos de forma diferente. Hoje, o mais comum é o calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países, né? Bom, esse calendário gregoriano, ou o calendário cristão, como a gente conhece, é a evolução do calendário juliano, né? Além de ser o mais usado no Ocidente, né? É classificado como lunisolar, pois possui tanto datas baseadas no ciclo solar como no ciclo lunar. Bom, e aí, né? É calendário juliano, é a evolução do calendário juliano. Por quê? Porque Júlio César, né? Lembra que a gente estava falando lá na frente de Júlio César? Pois é, imperador romano. Ele constrói um calendário bem semelhante, né? Por que é bem semelhante? Porque ele divide o ano também em 12 meses, e aí os meses são divididos entre 30 e 31 dias. Só que o que acontece? Ele tenta homenagear Augusto, né? Ele morre, desculpa, ele morre. E aí, para homenageá-lo, o mês de julho, que não tinha esse nome, tinha um outro nome, ele recebe o nome de Júlio, por conta de Júlio César, e aí, para ele não ficar, né, como os outros, ele vai lá e coloca 31. E aí, Augusto, que também, né, é o imperador, morre também para homenagear, né, se elas decidem, né, no mês de agosto, que já tinha aí o mês de agosto, o que é que eles fazem? Colocam 31 dias também, porque esses são dois imperadores, então, para não ficar um melhor do que o outro, vamos deixar aí os dois meses com 31 dias. E essa é a história aí, porque que julho tem 31 e agosto também, porque julho é o mês em homenagem a Júlio César, e agosto é em homenagem a Augusto, e aí os dois são imperadores, para um não ficar com ciúme do outro, ficaram os dois meses aí com 31 dias, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, depois dessa historinha. O primeiro ano desse calendário se baseia no nascimento de Jesus Cristo, e por isso que várias vezes aqui nas aulas aparece assim, antes de Cristo, depois de Cristo, porque o ano zero é o ano do nascimento de Jesus Cristo, e foi utilizado de forma oficial no ano de 1582. visto isso, o primeiro a utilizá-lo foi o Papa Gregório, e não por isso que o nome do calendário é Gregoriano. Pois é. E é por conta de seu nome também, né, que a Pró explicou aqui, que ele vai ser chamado aí de Gregoriano. Olha ele aqui, ó. Simpaticia, Simão. Bom, a Pró trouxe uma tabelinha aqui com algumas unidades de medida, né? Um segundo, um minuto tem 60 segundos, uma hora 60 minutos, um dia vai ter o quê? 24 horas. Uma semana, a gente sabe que tem quantos dias? Sete dias, né? Que são segunda, terça, quarta, quinta, seja sábado e domingo. A gente começa falando assim, mas tem um detalhe. Você sabia que a semana não começa na segunda? A semana começa no domingo. Então, qual o primeiro dia da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí vem sábado, que seria o último dia da semana. Talvez, falando isso, vocês consigam compreender por que o nome é segunda-feira e não primeira-feira. Porque o nosso primeiro dia da semana é quem? O domingo. Só que a segunda-feira, na verdade, é o nosso primeiro dia de trabalho, é o nosso primeiro dia de aula. E a gente acaba interiorizando que não, que a segunda-feira seria o primeiro dia da semana. Mas, na verdade, o primeiro dia da nossa semana é o domingo. Pois é, olha a quantidade de novidades que eu contei aqui pra vocês hoje. Uma quinzena, quinze dias. A gente fala de hoje a quinze, daqui a quinze dias. Um mês. Um mês, ele pode ter vinte e oito ou vinte e nove, se for fevereiro. Trinta ou trinta e um, com os demais meses. Lembrando que julho e agosto tem trinta e um, e a próxima já contou a história bacana aí por detrás desses trinta e um dias. Um bimestre, dois meses. Um trimestre, três meses. Um quadrimestre, quatro meses. Um semestre, seis meses. E um ano tem o quê? Doze meses ou trezentos e sessenta e cinco dias em um ano normal ou trezentos e sessenta e seis quando ele é bissexto. Olha o nome, bissexto. Porque aparece dois seis no final, trezentos e sessenta e seis. E aí, três, seis, seis, bissexto, dois, seis. Tudo tem uma justificativa. Bom, hoje, fazendo uma revisãozinha, aprendemos o quê? Que um ano possui 365 dias divididos em doze meses. Que a cada quatro anos o ano ganha um dia, né? Em fevereiro. Que os meses possuem trinta ou trinta e um dias. Que em fevereiro possui vinte e oito ou vinte e nove dias. E que um mês ele é dividido em semanas. Que cada semana possui aí sete dias. E que um dia possui vinte e quatro horas. E essas vinte e quatro horas elas são divididas em um dia e noite. que a hora possui sessenta minutos, né? E um minuto possui sessenta segundos. Ah, só um detalhe, né? Esse trinta e um de julho e trinta e um de agosto aí, né? Concluindo a nossa história, tinha que sair de algum lugar. E adivinha onde ele saiu? De fevereiro. Pois é, fevereiro, né? Tinha aí trinta dias, aí perdeu um dia pra julho, primeiro pra homenagear Júlio César, depois perde um dia pra agosto, não é isso? e aí fica com esse vinte e oito. Então, por isso, fevereiro tem aí vinte e oito dias para que julho e agosto tenham os seus trinta e um e essa homenagem aí aconteça de fato aos imperadores romanos. E aí, o que vocês acharam de tantas historinhas, de tanta novidade e sabiam que existiam tantos tipos de calendário? Foi legal a aula de hoje, não foi? E aí, quanta novidade vocês aprenderam? aposto que a maioria de vocês vai chegar aí, né, quando o responsável chegar aí do trabalho ou, né, que terminar aqui essa aula, eles vão contar tanta coisa bacana que a gente aprendeu aqui hoje. Só coisa massa. E essa história aí de julho e de agosto, eu aposto que a maioria de vocês ainda não sabia. E que bacana aí, né, podermos, né, a gente poder, na verdade, compartilhar tudo isso com vocês e agora todo mundo tá aí quase, só tem especialista em calendário, certo? Então, vamos encerrar nossa aula, nossa aula está chegando ao final e aos nossos recadinhos do lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social, isolamento social, se possível for. E quando não for possível, usem álcool em gel e usem máscara. Um beijo enorme de Pró Maria, tá? Sintam-se todos abraçados e beijados e não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo do vídeo. E se comentou, deixa like aí, porque a gente gosta e gosta muito. Beijo!